Estender a mão para o auxílio é também um estágio evolutivo que a criatura passa ao longo da caminhada existencial. Saber auxiliar é também saber se amar, porque aquele que se ama se coloca no lugar daquele que pede auxílio e para e pensa. E se fosse eu que estivesse no seu lugar? O amor é a centelha mais complexa que existe dentro de nós e quando nos amamos aprendemos a amar o cosmo à nossa volta. É preciso libertar a persona para construir esta identidade do auxílio, da misericórdia, da benevolência. Essa semana eu vivenciei um momento muito rico na minha vida. Ao chegar ao banco, estava levando um envelope com dinheiro contendo todo o ganho de onde eu trabalho, do local de trabalho, para ser feito o depósito. Na porta havia uma senhora triste, desolada, que parava todos que entravam e dizia Meu filho morreu lá na Paraíba e eu preciso ir vê-lo. Fiquei sabendo agora à tarde, não tenho dinheiro. Estou aqui pedindo você, a sua ajuda, para que eu possa juntar um dinheiro para fazer essa viagem. Eu preciso vê-lo pela última vez. E alguns olhavam, outros não olhavam, outros davam dois reais e simplesmente desnobavam, entregavam moedas e saíam depressa para não comunicar com a senhora. Ou muitas vezes nem olhavam em seu rosto. Entregavam dinheiro com a mão esquerda ou com a direita e nem olhavam para a senhora. Ou muito menos a ouvia direito. Ao chegar ao banco, percebi a cena e ela rapidamente veio e me contou o seu contexto. Lamentavelmente não havia um centavo. Eu sou daquelas pessoas que não andam com dinheiro, com documento, carteira, celular, nada no bolso. Então eu não tinha nada, nem um centavo, somente aquele envelope da empresa. Meu coração ficou em pedaços. Pensei, queria eu poder ajudar, mas não tenho. Como eu faço, meu Deus? Olhei para ela e disse, senhora, eu não tenho, mas que Deus ilumine, que quem tenha possa ser tocado e me ajude. E adentrei o banco. Dentro do banco, realizando depósito, observava do lado de fora e via pela vidraça o seu movimento. De busca de auxílio. Continuava constantemente. Dentro de mim veio um desejo muito grande de dar-lhe um abraço. E eu pensava, abraço, não abraço, abraço, não abraço, abraço. Saí do banco e disse a ela, eu posso lhe dar um abraço? Ela disse, eu estou suada. Eu disse a ela, eu estou muito mais que a senhora. Porque eu trabalhei o dia todo. Estou vendo que a senhora já teve a chance de tomar um banho. Suou porque teve um movimento para chegar até aqui. E também nesse momento de pedir auxílio, a gente fica tenso pela forma que as pessoas vão reagir. E eu nem tomei banho ainda, depois de uma longa jornada de trabalho. Lhe dei um abraço. E naquele momento eu a senti e ela me sentiu. Eu senti-me irradiando. Sentia uma paz tão grande. Uma paz que saía dela e adentrava a mim. E vice-versa. Ao seu ouvido, eu lhe disse, seu filho não morreu. E se a senhora não conseguiu o dinheiro que tanto busca para ir vê-lo, saiba que ele não morreu. Ele fez uma viagem para a eternidade. Ele é um ser eterno. Ore por ele. Creia na vida eterna. E se a senhora não conseguiu o dinheiro que é que busca, não se sinta fracassada. Se sinta-se uma vencedora. Se sinta-se uma professora. E um educando. Porque a senhora está me ensinando tanto. E não só a mim, mas quantas pessoas que aqui passaram, creio eu, foram tocadas pela tua singela mensagem. E especialmente eu. Eu fui muito tocado pelo que a senhora disse para mim. Pela forma de dizer. E além do mais, a senhora está aprendendo. Depurando. Aprendendo o dom da humildade. O dom do pedir auxílio. O dom de buscar o outro. Para recorrer ou superar a dor vivida. Por isso, não fique triste. E além de um abraço, eu lhe dei um beijo. Porque como disse Jesus. Se alguém lhe pedir para andar um quilômetro junto com ele. Ande dois. Para mostrar que você foi um. Porque ele pediu. E mais um. Porque você foi acompanhá-lo. Então, eu lhe dei um beijo. E lhe disse. Vá com Deus. Siga na luz. Siga buscando o progresso. Siga querendo compreender a marcha evolutiva. E você será muito iluminada. Muito promovida pelos benfeitores. Que estarão sempre do seu lado. Lhe dando força. E ajudando a lhe conduzir. Naquele instante, um sorriso enorme surgiu no rosto da senhora. E vi que não tinha dinheiro. Mas que o simples abraço e aquele beijo. Havia lhe tocado a alma. E suprido todos os anseios de dúvida. De vergonha. De sentimento de culpa. De ausência. Que havia surgido dentro do seu peito. Por isso, doe um sorriso. Doe um abraço. Às vezes as pessoas pedem-lhe auxílio. E um singelo abraço pode ser de suma importância. Ou de grande valia.